Simba, vou tomar remedinho Simba Olha, senta ai meu amor, senta, vou tomar remedinho Tomar remedinho pro Simba né filho Tá dodói né meu amor Menininho da mamãe tá dodói Tá dodói o menino da mamãe, vou tomar remedinho né Rambi um pouquinho, é verdade É verdade É ruim né Vi Vem Vem Batoré, vem Pera ai que tem mais Simba Tem mais remedinho Vi Vou tomar mais um, vamos Pera um pouquinho tá Vi Pera ai O Simba sarar, o Simba tá dodói, ele vai sarar É Vi Vai sarar porque ele é bonzinho né É meu amor Vem Batoré Vem Batoré Vem Batoré Vem Batoré Vem Batoré Vai ai que bonito né Vi Agora pronto, depois a mãe dá outro tá Daqui a pouco tem outro vai Fala como se fosse divertido né Vi Fala como se fosse divertido né Tô melhor que seu pai Tchau, tchau.